Meu nome é Maria Fernanda, eu sou médica ultrassonografista em São José do Rio Preto, onde eu trabalho no centro de diagnóstico de imagem e na clínica Imagem Sempre, atuando na área de ultrassonografia musculoesquelética. Essa é a terceira vez que eu participo do curso híbrido de ultrassonografia musculoesquelética avançada e eu creio que a cada ano nós temos novas abordagens e isso aprimora cada vez mais o nosso conhecimento. Sou doutor Romulo Gama, radiologista associado da SPR. Estou aqui em São Paulo fazendo a parte prática do curso híbrido de ultrassonografia avançada e musculoesquelética. E é muito interessante o curso, desde a parte teórica, nós temos aulas bem interessantes, com tema complexo. E aqui, para finalizar em São Paulo, a parte prática, fazendo um machado dos exames, tirando as dúvidas com os nossos professores e é uma satisfação estar aqui.